Linda mensagem de Deus para você hoje. Amado filho, a partir de hoje eu te declaro um vencedor. A partir deste momento, sua vida, sua família e todo o seu futuro serão abençoados. Eu estarei com você em todos os momentos. Seu passado ficará para trás. Esses momentos de dor que você tem sofrido se tornarão alegria e todos vocês experimentarão a felicidade verdadeira. Seu futuro será lindo. Meu filho, tenho orgulho de ver que entrei em seu coração. Tenho orgulho de ver que você me deixou entrar na sua vida. Mas preciso te dizer para permanecer sempre forte daqui em diante, pois o inimigo não descansa, ele quer te destruí-lo e enchê-lo de angústia, tristeza e desespero. O inimigo quer te afastar de mim. Não permita que o inimigo consiga te fazer chorar. Continue sempre orando e fique vigilante permanentemente, porque o que está por vir para você é muito grande. E é por isso que o inimigo quer confundi-lo. Não permita. Espere em mim e verás a minha glória. Eu te amo, seu Pai querido. Se você acredita nessa palavra profética de Deus para a sua vida hoje, se inscreva no canal e diga amém nos comentários. Deus te abençoe.